Bem amigos do Youtube, vamos lá com esta canção. E no que foi tão cruel, destruiu a nossa união. Sofro tanto e não posso esquecer-te, tenho a sempre em meu coração. Se tu sofres, eu sofro também, se tu choras, também já chorei. Nosso amor foi igual a uma rosa, que pra sempre o perfume perdeu. Quantas vezes pedi teus carinhos, quantas vezes chorei por você. Na ansiedade de tanto querer-te, aumentava o meu padecer. O destino que foi tão cruel, destruiu a nossa união. Sofro tanto e não posso esquecer-te, tenho a sempre em meu coração. Se tu sofres, eu sofro também, se tu choras, também já chorei. Nosso amor foi igual a uma rosa, que pra sempre o perfume perdeu. Não se pode abrir aqui no paniquinho, meu amor.